E galera, saiu a atualização nova do anime Fighters, e é claro, eu tô aqui, mano, pra gente poder tá jogando e mostrar tudo o que tem de novo, tranquilão? Vamos que vamos, deixando aquele like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com nossos amigos que vai tá ajudando demais, galera. Ai meu Deus, tô ansioso, mas antes de tudo, vamos estar coletando essas coisitas aqui, muito buenas, divinazinha, que importância, não é mesmo? Então vamos vir aqui, mano, em update, e já vamos tá vendo aqui, obviamente, tivemos aqui um novo mapa, o Shield Hero, galera, é isso mesmo. E a gente também teve aqui, mano, um novo Star, dois novos Fighters, o Level Cap, mano, foi pra 335, muito bueno, muito bueno mesmo, a gente já vai dar esse foco aí, mano, pra tá um pano meu da EREB pro máximo. E adicionar aqui, ó, 3 novas coisas, galera, 3 novas coisas, dirigente, dungeon mode, e a nova passiva também, mano, 2 novas passivas, beleza? 2 novas passivas, a dirigente e a prod, a gente vai ver o que elas fazem, mas obviamente a gente precisa tá pegando os personagens com ela. E claro, galera, veio aqui uma nova dungeon dentro do jogo, e também o nome do trial mudou, diferente, né? Por que foi pra challenge? Por que não tava time trial? Tava legal o time trial, galera, vocês não gostavam do time trial? Eu gostava do time trial. Time trial, o trial, agora não, mano, agora é, é challenger, a challenge hub, beleza. Enfim, galera, aqui vocês podem tá vendo que eu posso tá abrindo, ah, depois de 24 horas, beleza? Que eu posso tá abrindo a próxima porta, infelizmente, depois de 24 horas, né? Mas fazer o que, galera? Fazer o que? E é isso, você só pode tá abrindo essa dungeon a cada 24 horas. Logo, você só pode fazer uma por dia. E claro, você aqui, galera, vai ter desafios, é que você tá tudo escrito, né? 30 minutos pra tá fazendo a dungeon, você pode tá fazendo com seus amigos, vem, aqui, mano, itens raros, mano, vem shine possum, vem chard, vem fruta divina, vem token defense, vem tudo nessa dungeon, galera. É, literalmente tudo, por isso que você só pode fazer uma por dia. E claro, aproveite, porque com certeza o Dairev deve tá nerfando isso aqui, mano. Vem fruta divina, meu amigo, isso aqui é supimpa, tá? Então, cara, aqui a gente pode também conseguir, mano, Final Boss for Epic Drops. Opa, Epic Drops é bom, tá? E aqui fala um negócio sobre a dungeon. E só os últimos plays da última mapa que podem tá fazendo essa dungeon. Infelizmente, ou felizmente, mas isso aqui é muito broken, cara. Com certeza é muito broken, galera. E lá, cara, a gente volta fazendo o vídeo de amanhã, a gente fazendo esse novo trial, essa nova challenge, né? E vocês vão ver, mano. Absurdo, tá? Absurdos. 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 Enfim, eu vou tá pegando aqui, mano. E o dungeon token vem aqui também, né? Custa 1k por dia, galera. Aproveitando que vocês, com certeza, vão tá perguntando qual o novo codiguinho... Mano, não consigo colocar o novo código. Pronto, agora eu consegui copiar e colar. Tava com um negocinho de negrito lá e não via. Pronto, aí, galera, tokenzinho, me rosada. Beleza. É, código é ok. Vê o token, é o que importa. Agora eu tô aqui, mano, com um tokenzinho apenas. Oh, tristeza. É um por dia, né? Então a gente vai ter que deixar aqui guardar. Bom, aqui eu tenho o luckzinho e tem XP. Eu vou utilizar esse aqui porque eu vou abrir aqui durante algum tempo. Ah, e teve aqui, mano, que a gente pode ver... Ahn... Buffaram a soccer passíveis, mano. Sabe, o que deve ter buffado aqui? Deve ter sido pra aumentar o DPS, né? Aqui, ó, só teripoativa. Aqui, ó, pra cima nova, prod. Ai, meu Deus. A prod e a diligente, mano. Isso aqui tem cara de estudo. O estudo te dá experiência. Então deve ser alguma coisa de experiência, tá, família? Ahn... E aqui tem a soccer. Aqui te dá 4 por hits. Eu não lembro agora se era 4 ou 3 antes, mas não vejo nenhuma diferença. Eu acho que antes era 3, né? E agora é 4. Aí o próximo aqui deve ser 3. 2, na verdade. Ah, tá. Eu acho que mudou essa última então, né, galera? Só ser... Acho que era 3 antes e foi pra 4 hits agora. Pode ter sido. Possível. Eu acho que sim. Enfim. Foi esse o buff. Eu acho. Não tenho certeza. Qualquer coisa, se eu estiver falando errado, bota aí nos comentários. Bom, e aqui a gente teve mais o quê? Ah, adicionado nova incubadora, hein, galera? Opa! Será que buffaram a incubadora também? Deixa eu ver aqui se buffaram a incubadora. Tem que aumentar o levelzinho dela, né? Deixa eu ver se botaram. Opa! 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 Ó, a gente aumenta aqui e bota tudo no máximo, né? Eita, mano! Ah, tá. Level 160 agora a incubadora. Troca, mano. Cliquei bastante aqui, mas eu acho que é porque ela é nova e a gente não aumentou, né, o level dela. Ah, agora aqui também, ó. Beleza, 160. Show! Vamos na outra agora. Level 155, aumentou 5 levels, né? Nossa, meu dinheirinho indo embora. Ai, meu da Erebe aqui, coitadinho. Ô, coitadinho dele. Ô, da Erebezão. Coitadinho de tu, não consegui te pegar mais. Ô, tristeza. Deixa eu botar ele aqui mesmo. Não tem nada pra fazer, vou deixar ele aí. Nossa, foi pra duas horas. Ah! E, galera, veio também, né, o novo Defense, cara. Finalmente, né, o novo Defense. Mas, família, antes de estar gravando esse vídeo, eu fui fazer logo o Defense pra eu estar abrindo, né? E, literalmente, eu fiquei uma hora pra ir na Wave 3 ou 4. Mas, também, coletei 46Q. Mas, meus amigos, uma hora pra ir na Wave 4. Imagina isso aqui, minha cabeça deve estar como? Martelando, né? Que, pelo amor de Deus, isso aqui foi terrível. Mas, enfim. Chegou o momento em que a gente tem aqui, mano, tá aqui roletando. Pra roletar, a gente precisa, obviamente, vir aqui em Auto Seal. Tirar, mano, o Auto Seal aqui de Mística. E de Legendário. E deixar o Auto Seal nos outros, né? Auto Lake aqui também. Eu só vou estar deixando em Mythical Shine. De resto, eu vou dar de Base. E nisso aqui também eu vou retirar, porque a gente não precisa mais de vocês vazar. Eu sou do mal. Já bota aqui no meu da Erebsão. Opa. Vou ter que botar XP primeiro, né? Então, vamos estar colocando aqui a XPzinha. Vou fazer aqui uma hora roletando. Beleza. Colocar a XPzinha aqui. Select Fuse, Fuse Select. Não aumentou nada, mas, enfim. Bora, galera. Agora é a hora da gente começar a roletar esse negócio aí, hein? Vamos gastar nosso dinheiro todo. Opa, já veio o Mythicalzinho aqui. Bonito. Bonito. Shieldizada. Isso, óbora, mano. Opa. Já posso até liberar aqui outro aqui, ó. Mais um. Vapo. Oh, coisa boa. Coisa boa. Agora XPzinha vem, hein? Rapaziada, XPzinha vai vir aqui. Que é uma delícia, ó. Vapo, ó. Como vai? Nossa, vai demorar demais, rapaziada. Meu Deus do céu. Enfim, eu vou roletar aqui e depois na volta a gente vê aí o que a gente pegou. Belezinha? Só bora. Ih, mano. Peguei um negocinho aqui. Ah, tá. É esse aqui. Bom, galera. Agora vamos tá vendo aqui o que que tem de bom nessa atualização. Peguei bastante coisa. Opa. Já peguei um Dragônica aqui. Eu já fico feliz. Bom, a gente pegou aqui, mano, bastante Sacred, como a gente pode estar vendo. Eu não peguei nenhum Shiny, infelizmente. E nenhum desses Mystical Shinyzinho aqui tem alguma passiva, digamos, interessante, né? Mano, só para cima ruim, na verdade. Vamos tá desequipando os personagens aqui. Ah, qual o level que a gente conseguiu colocar no Sinireb? 327. Subimos dois levelzinhos aí e já dá uma ajudada, digamos assim, né? Enfim, vamos continuar aqui porque eu quero tá vendo o que que a gente vai tá pegando. O que que eu quero ver mesmo? Ah, tá. Lembrei. Eu quero ver o... Opa! Pegou um Deligente, né? A gente tem que ver como funciona a passiva. Mas antes eu quero ver como que tá o ataque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Vamos ver o ataque. Beleza, mano. Parece um hit de algum outro personagem, mas tudo bem, né? Não digamos nada. Vamos tá colocando outro aqui agora. Deixa eu ver. Caramba, mano. Agora tá com o escudo, mano. Nossa, tá um personagem bem bonito, na verdade. Caraca, ficou muito topzinho esse escudinho dele. Enfim, vamos ver aqui. Quanto que dá dano aqui, Deligente. Mano, acho que... Um, dois, três... Caraca, mano. Ataquezinho rápido que ele tem, mas ele não tá mostrando nenhuma skill. Acho que deve tá bugado, né? Eu tô no servidor antigo, galera. Porque o Dairab, ele já atualizou o jogo, tá ligado? Acho que foi pra 30.01, algo desse tipo. E eu não saí de servidor. Porque eu tô com medo que ele nerfe, tá ligado? A dungeon. Então eu tô nele aqui ainda. Enfim, caraca, mano. O pior que eu peguei, assim, os personagens, né? E meio que eu não fiquei coletando os normal, né? Então eu não sei se vai ter todos os personagens aqui com as passivas e tal. Mas a gente vai ver. Ah, mano. Vem aqui, ó. A prodizinha. Esse faz... Não, meu Deus. Isso aqui, galera. O prodizinho, literalmente, ele sobe, mano, duas vezes mais rápido o level do personagem, cara. Isso aqui chega a ser interessante, mas, cara, e o Janus, tá ligado? Literalmente jogaram o Janus fora, galera? O que vocês acham? Acho que sim, né? Literalmente. Talvez sim, talvez não. Entendi. Beleza. Um é duas vezes e o outro é, tipo, em porcentagem. Eu não sei, mano. Não entendi muito essa diferença. Mas, enfim. O prodizinho aumenta duas vezes mais rápido. E aqui, mano, tem a diligência. E a diligência... Mano, isso aqui é interessante. Porque o personagem consegue pegar cinco levels a mais que o normal. Isso aqui é interessante, mas é aquele personagem que depois, se você conseguir isso aqui, você vai ter que gastar de novo pra botar um outro... Né? Outra passiva, no caso. Por exemplo, tô aqui com o meu Direb. Ah, vou reeletar aqui no meu Direbsons. Não, vou botar aqui no Será. O Será chegou, pá! Pegou a nova passiva. Beleza, prod. Não. Diligência. Aí, por quê? Level 335, que é o level cap novo, né? Aí, eu posso estar colocando o level 330. Aí, eu peguei o level 340, na verdade, né? E aí, eu posso estar trocando depois, né? A passiva novamente. Então, eu acho que é menos ou menos isso. Tá ligado, família? É interessante, eu acho, pra quem quer pegar top global, pegar essa passiva, né? Acho que pode ser muito bom. Mas, eu rezo pra não pegar essa passiva, na verdade, né? E tem aquilo, galera. Quanto mais passiva mística, mais difícil vai ficar pra gente pegar as passivas, tá ligado? Da passiva que a gente quer. Pra pegar dano. Então, eu tô meio preocupado com essa parada aqui também. Muito compliquente essa parte. Mas, foi só essas duas passivas que a gente teve, né, galera? Então, mano, a gente fica mais tranquilão. Eu ainda não peguei a passiva monstra, como vocês podem estar vendo. É meio triste. Ah, e claro, a gente tem aqui, mano, a diligência também. A2 pega 3 levels. E a outra, A1, pega apenas 1 level a mais. Ah, sei lá. Não ligo muito pra isso, não, tá ligado? Não liguei muito pra isso, não. Essa fala é a verdade. Bom, mano, então agora, literalmente, a gente precisa estar voltando no farm, mano. Esse cara aqui pega um levelzinho a mais, né? Como a gente pode estar vendo. Ih, essa Secret também pega um levelzinho a mais. É, não tem mais nada de interessante não, mano. Então, eu já vou vir aqui, família. Já vou aqui fazer o vapo, tá ligado? Porque a gente vai pegar mais personagem broken. E eu não quero saber, né? Então, a gente já vem aqui, ó. Tá mais alguma coisa? Não, né? Deixa eu ver aqui. Bota mais. Opa, dragone que fica. Ai, meu Deus. Bom, daquela forma, galera. Agora, eu vou fazer o famoso farmito. É o farmito. Vamos continuar aí umpando, né? Porque é o que a gente precisa. Eu preciso estar fazendo a dungeon pra estar mostrando pra vocês como é que tá o negócio. Meu amigo, meu caidozão. Aqui tá supimpa. Como que tá meu DPC aqui, mano? Tá 17. Meu Deus, 17, rapaziada. Tá insano, beleza? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. E agora, mano, a gente tá dando aquele focus do Fox, beleza? É isso, galera. Obrigado a todo mundo que participou do vídeo. Bora farmar, pegar mais divino que é o que a gente precisa, né não? Pô, mano, peguei nem divino direito lá no negócio do Daireb, tá ligado? Pensei que ia pegar mais alguns Daireb, mas peguei, sei lá, um Kaido. Tá ligado? Peguei só um Kaidozinho. Aí fui literalmente Iefa. Peguei esse Kaidozão aqui só. No evento da Daireb. Agora é foco, né, galera? Tentar pegar outras coisas aí e sempre evoluindo. Só bora. Beleza? Mano, eu gastei... Eu tava com 47, né? Agora eu tô com 42. Inclusive, eu perdi bastante. Nossa, mano. Em uma hora eu perdi isso tudo? Eu não vou conseguir ficar roletando tanto assim, não, mano. Eu vou ter que fazer algumas depois. F. 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 Meu Deus. É isso, galera. Tamo junto. Grande abraço. Beijo. Fui. Ai, meu óculos. F. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma